Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! O Jê Ruivo tá onde? O Jê Ruivo tá aí, ó. O Jê Ruivo tá aí, ó. Tate, porque a vitória é pros merecedor. O Jê Mafalcidade, porque nóis tá no pião é de nave. A Mercedes, a XJ também a meiota, que nóis acelera com os de verdade. E o mundão girou. Tá ligado? O sofrimento acabou. Hoje nóis tá com o placo, forgando as gatas, dou graças a Deus minha vida mudou. E o mundão girou. Tá ligado? O sofrimento acabou. Hoje nóis tá com o placo, forgando as gatas, dou graças a Deus minha vida mudou. Vários me julgou, meu dedo apontou Falava ele é louco, ele é um tolo Nunca vai chegar onde a gente chegou Vários desacreditou, pelas costas Eu sei que me tirou, mas o mundo Dá volta e é nessas voltas, então Olha hoje como que eu tô Um moleque socredor, guerreiro jogador Em busca do seu sonho, do objetivo Pra subir no palco, ser mais um cantor Meu Deus me abençoou, nunca me abandonou Ele disse meu filho do cegadinho Tipo que a vitória é pros merecedor Hoje é tchau pra falsidade Porque nós tá no pião, é de nave A Mercedes, a XJ também é a meiota Que nós acelera com os de verdade E o mundão girou, sofrimento acabou Hoje nós tá com o flaco, furgando com as gata Graças a Deus, minha vida mudou E o mundão girou Tá ligado, sofrimento acabou Hoje nós tá com o flaco, furgando com as gata Pra chegar onde a gente chegou Aro desacreditou E aí